Mas vamos ver nossa posição Nós estamos perdendo Estados Unidos já nos passou, já tá como Great Power Meu Deus, os Estados Unidos é um monstro, cara É, nessa run aqui Tem algumas run que ele demora pra caramba, galera Eu já vi, tá? Ele quebra Enfim, um monte de coisa acontece Mas ali, naquele caso, ele tá indo muito bem, obrigado Aqui a gente tá... Colonizando Colonizando até que bem, eu diria Até que rapidinho Vamos colonizar ali a América do Sul simplesmente por flavor Mesmo, né? Tá bom Então, a gente tá construindo aqui os campos madeireiros Os campos madeireiros estão sendo construídos aqui, tá vendo? Vamos precisar de mais madeira do que isso Não só isso, tá? E o fato de a gente tá construindo Madeira, repara que aqui ele tá pedindo, tá falando Madeira tá caro, mas conforme a gente tá construindo Madeira, esse preço aqui, esses 22% Ele vai caindo, tá bom, galera? Vem? Acabou de construir Mais uma, ali, ó Caiu pra 16% já o preço, tá vendo? O sobrepreço dela Então, bem interessante Você entendeu como funciona a infâmia? Olha, eu acho que o cara mais... O melhor pra te dizer como funciona a infâmia É o Void, viu? Porque ele chegou numa run aí Com uns 500 de infâmia e tava de boa Inventa Galícia O que que dá isso aqui? Isso aqui vai dar prestígio por 5 anos Gosto muito Isso aqui vai dar 5 anos em produção de vinho Não, eu prefiro o prestígio Eu não vou focar em vinho por enquanto, não Lembro que a arte é vida Precisamos de indústria bélica Ah, nós vamos fazer Pô, claro Claro que nós iremos fazer isso Por enquanto, deixa eu melhorar a relação com as Great Powers aqui Pra elas não me encher o saco Eu queria fazer uma parada aqui Eu não sei se vai dar Se vai dar Queria muito fazer uma parada aqui Mas tudo bem Pra mostrar pra vocês Tanto que é insano Não sei se vai dar tempo Como é que tá aqui? Mina de ferro e tal Legal O fato de eu construir muita mina de ferro De uma vez, pessoal Nem sempre é uma boa coisa, tá? Por isso que eu vou tirar até duas aqui, ó Vamos construir as oficinas de ferramenta primeiro Por quê? Porque senão O lugar que tá produzindo mina de ferro Por exemplo, aqui Deixa eu até mostrar isso aqui pra vocês Isso aqui é bem importante Cadê? Cadê as fucking minas de ferro? Pede, céu Eu tô cego Pera, eu tô construindo mina de ferro Em algum lugar Cadê? What the hell Aqui, pronto Tá, ainda não terminou Deixa eu terminar pelo menos um Que daí eu mostro pra vocês Acabou de terminar um Foi onde? O que que tá rolando isso aqui? Ah, tá Cadê a mina de... Ah, tá aqui Pronto Vamos lá Isso aqui É a base Do Victoria 3 Tá? Então fica ligado Entende isso aqui, pessoal Isso aqui é a base do Victoria 3 Vamos lá O que aconteceu? Construir minas de ferro O que que isso significa? Tá? O que que isso significa? Significa Que nós estamos colocando Mais ferro No mercado Certo? Mais ingotes de ferro No mercado O que que isso significa? Significa que Querendo ou não Esse saldo aqui É que eu tenho Ordens de compra Perdão Ordens de compra Ordens de venda E ordens de compra Nesse momento aqui Eu tenho mais ordens de compra Do que ordens de venda O que significa Que meu saldo Tá negativo Em questão de ordens aqui Certo? O que significa Que a tendência Do ingote de ferro É subir de preço Certo? Ok Então ele tá 38% Mais caro nesse momento Beleza O que que eu fiz? Acabei de abrir Uma mina de ferro Certo? Essa mina de ferro Ela vai começar a produzir Ela contrata gente E tal Né? Daí ela começa a produzir Inclusive a mão de obra Tá aqui Logista Proletários E escravos É o que tem aqui dentro Pra... Ah, eu não tinha abolido Escravidão? Não era pra ter Mas eu acho que não tem escravo aqui Eu não sei porque apareceu Ah... Então Nós vamos começar a contratar Então repara, ó Cada tic que dá aqui Ele vai contratando, ó Tá vendo? Deixa a semana passar Sempre o tic é semanal, tá pessoal? Semana ali passando, ó Passou a semana Ó, tá real Quanto? Contratação 500 Preciso de mais gente Por favor Não me deixe como mentiroso aqui Contrata mais gente aí Aparentemente eles não querem É só isso mesmo E tranquilo, né? Mas tá aqui em cima Mina de ferro Você tá contratando no momento Isso aqui é importante Então conforme vai Preenchendo a vaga aqui Essa mina de ferro Ela vai se tornando mais produtiva Nesse momento aqui Ela só tá Ela só tá Produzindo Dois negócios de ferro Pro mercado Ela não tá produzindo muito Precisa de mais gente aqui Certo? Cara, por que que não tá contratando? Ah, porque ela tava negativa, pessoal Agora que o saldo dela ficou positivo, ó Agora que o saldo dela ficou positivo Daí ela começa a ter reserva aqui, ó Pronto Aí ela contrata Enquanto ela tá negativa Ela não contrata, certo? O saldo semanal Se tá positivo Ela começa a contratar Começa a encher gente Reparou que ela colocou mais 500 pessoas aqui? Legal Então agora ela tá produzindo 4 engotes de ferro, certo? O que que isso significa? Significa que eu vou ter mais 4 ordens de venda aqui Certo? O que significa que o preço vai cair Qual que é o problema? Eu construí um monte de mina de ferro Porque eu vou utilizar Eu sei que eu vou utilizar e tal O problema É que se você constrói demais Você derruba o preço do ferro Sacou? Aí uma vez que você derruba o preço do ferro Você vai começar a causar prejuízo Nas suas fábricas Nas suas minas de ferro Sua mina de ferro Ela vai começar a ficar negativa aqui E conforme ela vai ficando negativa E torrando caixa Isso aqui é um caixa mesmo De dinheiro que ela faz, tá? E ela vai começar a torrar o caixa dela Ela começa a demitir gente Porque ela não quer ter prejuízo Entendeu? O jogo é muito, muito, muito legal nesse ponto Mas muito legal Muito bem feito Tem gente pra ser contratado também? Tem esse lugar aqui Esse lugar aqui a gente já tinha olhado Que tinha bastante gente Né? E principalmente você olha aqui também, ó Nas fazendas subsistências Fazendas subsistências aqui A quantidade de gente que tem Então tem muita gente aqui pra ser contratada Mas se você produzir muito E não vender nem no seu país Nem pra fora Se você produzir muito E você não tem Utilização Você não tá conseguindo Consumir tudo dentro da sua nação Você começa a fazer estoque E conforme você vai fazendo estoque Você vai derrubando o preço do item E quanto mais você derruba o preço Mais prejuízo você causa Pra suas indústrias Quanto mais prejuízo você causa Pra suas indústrias Mais pessoas demitidas você tem Quanto mais pessoas demitidas você tem Mais gente Morando abaixo do nível necessário ali De qualidade de vida Você vai ter Quanto mais gente abaixo do nível de qualidade de vida Mais revolta você tem E assim vai É isso Salve Jonathan, tudo bem? É isso Certo? Então A primeira coisa que eu fiz Quando eu comecei a jogar Eu meti um monte de indústria Tal Do mesmo tipo E caramba Deu ruim Eu fali assim De cara Pum Foi a falência Muito rápido Né? E daí depois Eu entendi o porquê Tá Ahn Basicamente é a ferramenta Que tá faltando aqui mesmo Que tá deixando As coisas tão caras assim Yes Tributação per capita Boa Hello there Mirabolis Obrigado pelos bits Meu querido Existe pra pagar A indústria de mamona No seu jogo Ah Vamos colocar A indústria de mamona aqui Ahn Deixa eu ver Uma parada aqui Galera Como é que tá? Tá feio Tá tudo Muito caro Vidro aqui também A gente tá utilizando E tá meio caro E a gente tá utilizando Em algum lugar também Seda Tá Salvo engano Aqui tinha Seda Ou era aqui Plantação de algodão Plantação de fumo Não Então era aqui mesmo Vai do céu Cadê a seda Deixa eu ver Seda em algum lugar Aqui pronto Vou abrir Uma fabricazinha de seda Aqui só pra gente Produzir um pouquinho Antes de De ir pras próximas fábricas Se bem que seda Nem é grande problema Aqui Não deveria tá dando Muita moral pra isso Por enquanto é ferro Não É Vamos tirar isso aqui Por enquanto é ferro A gente tá construindo A primeira A primeira indústria Aqui de ferramentista Tá certo Ela tá sendo construída Aqui em Valência Então Então Aqui ó A gente vai começar A produzir Ferramentas Daqui a pouco Ferramenta no início do jogo É muito caro Pessoal Muito, muito, muito caro Então Realmente é um gargalo Pra gente Ferramentas no início Só que depois Ela fica uma coisa Mais barata Tá Repara que o mercado Flutua Tá vendo pessoal Tem hora que a gente tá positivo Tem hora que a gente tá negativo O mercado tá flutuando aí A live tá piscando Quantos dias pra fazer uma fábrica Em média Depende de qual tipo de fábrica A quantidade de coisa Que você tá colocando nela A força do seu Do seu Da sua indústria De construção Tá Depende de muita coisa Depende disso aqui Certo Depende muito disso aqui Ok Motor a vapor Legal Nós podemos ir agora Com Ué Não foi não Jurava que tinha cedo Ah Tem alguma outra tecnologia Achei que era Que eu tinha colocado Yey Não tem dados De balança De pagamentos não Tem Aqui ó Aqui ó Você tem um lugarzinho aqui Que tem todo o seu orçamento Tudo mais Tá Tá tudo aqui Quem do de construção consome Parar de construir por um tempo Quebra as empreiteiras Não Porque você mantém as empreiteiras Sabe Você meio que subsidia As empreiteiras Vamos lá Aqui ó Ah Cadê Deveria ficar escrito aqui Aqui Setor de obras Aqui ó Esse setor de obras Acaba que você Que pague isso aqui Tá certo O saldo semanal dele É sempre negativo Aqui você pode Fazer eles construírem Com madeira Fazer eles construírem Com ferro Mais pra frente Com outras coisas Quanto mais avançado Isso aqui Mais grana Isso aqui gasta Porque ele gasta goods Também Nesse caso Ele tá gastando Só madeira E tecido Então você paga Por essas coisas Canárias As ilhas Canárias Produzem um pouquinho De café Um pouquinho De fumo Basicamente Tem 203 Caras de pessoas Ali É um lugar Considerável Os burocratas Constroem as fábricas Também Não Burocratas É quem mexe Com papel No geral Mas existe Iniciativa privada Aqui Mas ela é diferente A iniciativa privada Aqui pessoal Os capitalistas Ao invés de abrir fábrica Construir o que eles querem Igual era no Victoria Eles fazem Isso aqui Transferência De investimento coletivo É isso aqui Então esse 1.93K Ele tá vindo Aqui de capitalistas E aristocratas Que eu vou ter Aqui dentro Da minha nação Deixa eu olhar Aqui Deixa eu ver Se a gente já tem capitalista Tem capitalista 5.58K De capitalistas Aqui E provavelmente Vai ter aristocratas Também Aqui 211 mil Aristocratas Tá vendo Os aristocratas Eles pagam Bem menos grana Agora os capitalistas Eles pagam Bem mais grana No geral Pra aquele investimento Ali Então ele Entrega o investimento De novo pra você Pra você Construir mais coisas É assim que funciona Deixa eu ver Como é que tá Isso aqui A gente tá Tá avançando bem Aqui até Na colonização Ah eu não tô Eu não tô passando lei Vamos lá Eu preciso passar lei Queremos colocar Uma república Parlamentarista Por que não Radicalizam a galera Mas seria da hora O presidencialista Nossa presidencialista A galera Fica Brava De censurar A galera Contraria um monte De gente Mas dá pra passar 12% só Demora demais Mulheres proprietárias Também Contraria um monte De gente O que isso aqui dá 5% a mais De mão de obra Interessante Hello there Meu querido Abeliez Muito obrigado Pelo Prime Meu querido Tamo junto Deixa eu adicionar Um tempinho Aqui de novo Hello there Pronto Tempo adicionado Eu adoraria Colocar Polícia Isso aqui é bom Isso aqui a gente tem que passar Tá pessoal Porque isso aqui vai diminuir muito A força Da radicalização da galera Isso aqui Força policial dedicada É muito bom A gente vai passar agora Isso aqui Ah uma coisa Que eu não mostrei pra vocês Que as leis Quando você passa Elas viram instituições Aqui pra você Tá vendo E você pode Evoluir o nível Da instituição Certo Você pode evoluir O nível disso aqui Basicamente ele vai te dar Mais bônus Daquilo que ele já Dá bônus Tira a escravidão Não era pra gente ter escravidão Deixa eu olhar aqui Leis Não tem escravidão sim Eventualmente a gente vai tirar Por enquanto não dá Eu preciso ter a elite E o sindicato Pra gente conseguir E preciso tirar Os latifundiários também A gente tá tentando tirar A força do latifundiário Aqui no início Porque uma das coisas Que a gente quer fazer Os latifundiários aqui Tá vendo pessoal Eles são fortes Tá vendo Então a gente tá tentando Tirar a força deles Justamente pra Abolir a escravidão Tá bom Quer fazer isso Tá Ah O que que eu vou fazer Pessoal Eu vou Não dá ainda Tem que ser em diminuir Os impostos aqui Mas não dá ainda A gente não tanca ainda não Olha só Só de a gente ter feito Uma fabricazinha de ferramenta Né O preço da ferramenta Bom Agora acabou de subir Só porque eu fui falar Mas o preço da ferramenta Já tinha despencado Lembra que ele tava 64% a mais Alguma coisa assim Então não tem isso Ok Ah Como a gente tá bem positivo Deixa eu testar uma coisa Se a gente fosse Por acaso Trabalhar com Com um nível mais poderoso Aqui de De obra Vamos ver Se a gente tanca Não acho que a gente vai tancar Mas eu quero dar uma olhada Qual que seria o prejuízo Isso aqui é pra gente construir Um monumento Tá Pra 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 monarquia Isso aqui dá prestígio Então no geral Eu gosto de fazer O problema também Que dá mais radical Que é uma porcaria Logo a gente vai fazer Por causa do prestígio Depois a gente lida com o negócio Tá Agora a gente ficou bem negativo E quando a gente faz isso Repara que o meu poder De construção aqui Ele subiu muito Tá vendo 44 de 44 Agora o grande problema Pessoal Se a gente vier aqui no mercado Where is the Aqui Olha só Ferro E ferramenta Basicamente é o que consome Quando você quer construir Dessa forma Então O que a gente quer fazer Produzir mais ferro Produzir mais ferramenta É isso Tem mais dois Negócios aqui De ferramentas Mais negócio de ferro Deixa eu ver uma parada aqui Aqui nas minhas Indústrias de ferro A gente tá contratando Tá complicado Comprar Perdão De ferramenta Tá complicado Comprar ferro Tá Se não me engano Aqui também você Produz ferro A gente poderia Ah ainda não posso Ainda não posso Queria melhorar aqui Minha produção Mas não dá ainda Não dá pra mexer em nada Por enquanto é É só aguentar mesmo Fazer mais duas Minas de ferro aqui E mais Mais duas aqui também Pronto A gente precisa de muita Minas de ferro Tá galera Justamente pra não ficar Tão negativo assim Você bem-vindo Lord Como é que você tá Cara Quando eu estou Na da burguesia Na maioria das nações Eu diria que sim As nações 100% capitalistas Se você watch Esse jogo Tá agradável De assistir Cara o jogo Tá muito bom E o mais legal É igual eu tô falando É o gráfico disso Olha isso aqui galera É muito legal E conforme você vai Criando as minas Os negócios vão aparecendo Sabe É muito 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 da hora As coisas realmente Vão aparecendo Por exemplo Aqui tá sendo construído Na mina Então dá pra você ver Aqui os negócios Construindo e tal Tá vendo Ali ó A construção aqui No fundo Tá vendo Conseguem ver isso aqui Acho que vocês conseguem Com esse zoom Tá muito bonito Joguei PTB Eu nem de manhã Cara a gente tem que Agradecer a Paradox E a galera Que traz conteúdo aí Que sempre trouxe E tal O Flanelo O Kratos O Void O Rizão Que é um dos primeiros Caras lá Traz em Hearts of Iron Eu que trago Um monte de conteúdo Aí também Então isso tudo Vai 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 Ajudando Vai fazendo a Paradox Olhar pra gente Legal Quanto tempo que falta Pra nossa tecnologia Se bem que a gente Tá pegando Motor a vapor O que eu preciso Que eu não tenho É isso aqui Não é você O que que era Então Você Não É É É literalmente O que a gente Tá pesquisando Que eu preciso É literalmente O que a gente Tá pesquisando Ó A indústria A indústria De De ferramentas Sendo produzida Ali dentro Vamos ver se vai Fazer uma diferença Conforme você vai Industrializando e tal A cidade vai aumentando É bem da hora Vamos ver Ó lá Viu o que apareceu aqui? É muito legal Galera É muito bem feito São detalhes assim Que são maravilhosos Deixa eu melhorar A relação Hum Let's Let's see Vamos melhorar Com o México Eu acho Melhorar com o México Qualquer coisa a gente Traz um México No nosso mercado Isso seria uma boa Seria uma boa O México tem alguns goods Ali interessantes Enxofre E coisas desse tipo Pode ser interessante Ou eu posso simplesmente Conquistar eles também Vai dar uma má ideia Vai dar uma má ideia Vamos ver como é Que tá no mercado aqui Faltando muito ferro Muito, muito, muito ferro Muita ferramenta Muito tudo, né Como é que tá A indústria de ferramenta A indústria de ferramenta Tá com problemas Porque ela não consegue Comprar matéria-prima Portanto ela tá tendo prejuízo O fato de ela tá tendo prejuízo Ela tá demitindo gente O fato de ela tá demitindo gente Faz com que ela produza Menos ferramentas O fato de ela produzir Menos ferramentas Faz ela perder dinheiro E vira um snowball Sacou? É um efeito cascata Muito gigante, cara Napoleão vai aparecer na run I don't know Claro que não, né Tinha uma galera Tinha uma galera que tava fazendo A tradução do Do Europinha Tinha uma galera Tinha uma galera Mas Manter uma Uma tradução Um modzinho de tradução É muito complicado Muito, muito, muito complicado Você poderia ser meu amigo O UK Poderia muito ser meu amigo A gente não quer Eu não tenho interesse Né Esse é o problema Tá bem Estou desinteressado Em UK Tá Eu vou Eu vou me interessar Aqui por UK UK Estou interessado Em você Pronto Deixa eu ver se eu consigo Fazer umas tranqueiras Aqui Produzindo ali Nosso 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 ferro Tranquilo Sete semanas Ali produzindo Tal O próximo aqui Olha Essa indústria Voando 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 Ela consome um pouquinho De ferramenta aqui E extrai Ferro O que que tá faltando aqui Ferro e artilharia Artilharia Tá Como eu não vou mexer Com artilharia Tão cedo Vamos importar Isso aqui De algum lugar De preferência Um lugar Pode ser do mercado francês Que a gente não gasta Com boio Mais algum lugar Não tem Então vamos importar Daqui também Perfeito Vamos importar Armas também Pra não deixar isso aqui Subir muito o preço A gente tem que pagar Mais caro Por conta disso Enfim A gente não quer isso Então Vamos trazer aqui Vamos trazer Pode ser do mercado russo Vai Pode ser do mercado russo Só pra dar uma segurada Aqui no preço Dos itens militares Tá Eu preciso de mais De mais Mais equipamento Do que isso Aqui a gente tá Na parte militar Quantos exércitos a gente tem 86 regulares E 34 conscritos É um exército Bem 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 decente Eu diria Bem decente Ó O debate vai acontecer Agora Ou vai promulgar a lei Passou a lei De cara Pum Deu ruim Porque a gente Contrariou Os latifundiários O que significa Que isso aqui Vai subir muito Em compensação A gente passou Uma lei Que diminui Os radicais Por causa disso Então Não tá tão ruim É uma lei Que aumentou Os Os radicais Mas diminuiu Os radicais Basicamente isso Aqui Sem assuntos internos A gente poderia começar A fazer guarda nacional Isso que contraria Um pouquinho A elite intelectual Mas eu acho Que eu tô tranquilo Por que pessoal Vamos passar o mouse Aqui E entender O que guarda nacional Dá A taxa de conscrição É 0% Velocidade de progressão De revolução De sucessão É diminuída Em 10 Caso a gente Tenha uma revolução Alguma coisa assim Radicalismo De movimento político É diminuído Em 5% Que é insano Tá E é possível Mobilizar batalhões Ok Então pra mobilizar A gente precisa disso aqui A gente não tem nada Então se a gente passar Isso aqui A gente consegue alguma coisa Vamos tentar passar Troca a força armada Aí Não estamos fazendo nada Vamos passar isso aí E a gente vai precisar De mais burocratas Legal Passamos o motor a vapor Isso que vai ajudar Muita gente agora Passar do motor a vapor Galera Antes de fazer Ainda vai demorar Então vai demorar um pouquinho Mas será que vai demorar 4 anos Se passar isso aqui Eu queria muito pegar esgoto moderno Porque 5 a mais No setor de obra É muita coisa Compensação Significa 5 anos Sem Tchuk tchuk 30 meses Ah não Vamos com ferrovia Ferrovia é muito insano Pra deixar pra trás Legal Não que eu precise De ferrovias Agora também Talvez eu não Devesse estar Ruxando ferrovia Mas tudo bem Vamos que vamos Tudo bem mesmo Eu não vou precisar De ferrovia aqui Tão cedo Não Tudo bem não Vamos trocar Vamos ferrovia não Vamos com isso aqui Isso aqui é muito forte E quando aquilo ali terminar Provavelmente a gente vai precisar De ferrovias Então vamos desse jeito Que é um pensamento melhor Só que nesse momento A gente já precisa de burocracia Repara quando a burocracia caiu A gente já ficou negativo Vamos fazer mais setores De administração Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui E um de sobra Pronto Let's go Tá tentando derrubar O valor do ferro Aqui ainda Tá caro Só que agora Galera Que a gente terminou A nossa tecnologia O que dá pra fazer Aqui Nas minas de ferro A gente consegue clicar Aqui ó E utilizar Motor de Newcoman Que basicamente Você vai queimar Ferramenta e carvão Pra produzir mais ferro Entendeu? Então vamos fazer isso aqui Só que em compensação Agora eu preciso construir Carvão Mina de carvão Mina de carvão Pode ser Pode ser em castela mesmo? O que pode ser em castela? Eu não me lembro Quanto cada mina Produz 25 1, 2, 3 Vamos produzir 4 Que a gente vai produzir 100 unidades De carvão Beleza E daí o setor de administração E daí mina de carvão Tá ótimo Legal Isso vai Basicamente a gente Pega ferro Pra fazer ferramenta Diminuir o preço Da ferramenta Pra investir ferramenta Pra pegar ferro E pronto A gente já criou Uma linha de produção Legal Talvez tem que aumentar Imposto Não Tá tranquilo ainda Tá tranquilo Não tem muito Muito empréstimo Pra pegar Não tem muito empréstimo Pra pegar Deixa eu clicar aqui Olha só Ativos A gente tem 40 mil aqui Ah não De empréstimo já A gente já tem 40 mil De empréstimo Mas tem muito empréstimo Aqui pra pegar Tá tranquilo Pra gente ficar pegando empréstimo É que geralmente Diminui seu prestígio Então tem isso Tem um contra Ó o Brasil Cara Brasil voando Uou 7.91 de PIB Já Uau Instrução de 24.4% Brasil tá voando Galera Acho que nem eu Fiz um Brasil tão bom assim Tem um eventozinho aqui Vamos clicar nele Tá rolando Já é uma sala de aula Hum Essa aqui é ruim Porque ou você vai deixar Um lado puto Ou você vai deixar Outro lado puto A escola deveria ensinar As crianças a falar O idioma certo O idioma delas É parte da descendência Tá Eu vou com isso aqui Eu vou com isso aqui Simplesmente porque sim Porque eu acho Que tem que ser isso aqui Não é a melhor opção Naquele caso ali Mas eu vou com aquilo ali Legal A gente tá com 300 pontos Aqui de influência A gente não tá utilizando Poderia começar A utilizar esses caras Deixa eu ver Como que eu posso utilizar eles Ah Deixa eu ir dando Uou 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 O Império Otomano Tá sendo invadido Aqui galera Tá sendo destruído Tá sendo arrebentado Uou Império Otomano Tá sendo destruído Pelo Egito Velho Velho Como que ele conseguiu Fazer isso Uou E o Egito Tem muito menos soldados Tá vendo Holy O Egito deve estar Com algum general Muito top Sei lá Uma coisa assim O Egito Tá brabo Só pelo Egito Só pelo Egito Só pelo Egito Cleópatra Tá Boladona Tá bom Desbloqueamos vidro A gente não vai utilizar isso agora Ah Deixa eu ver uma outra coisa aqui galera Papel Tá começando a ficar caro Roupa tá caro Tipo assim Não tá absurdo Mas também não tá bom Nós podemos exportar carne Talvez a gente faça isso Isso aqui Tem alguma coisa que tá barata A gente tem madeira dura E a gente tem tinta Tá Já já a gente vai utilizar essas coisas Por enquanto deixa elas aí De luxo Recursos Praticamente todos os nossos recursos Estão caros Fumo tá bem caro Só que nós estamos produzindo A gente tem bastante carne Pra vender Poderia vender carne? Poderia Poderia vender carne Deixa eu olhar uma coisa aqui Peixe Como é que tá? A gente tem peixe Legal Então deixa eu olhar aqui Na carne de novo A gente poderia vender carne Pra Pra galera Que produz carne E ganhar grana Então vamos fazer isso Vamos fazer uma rota de exportação aqui Vamos Ah O mercado francês Não vai me dar dinheiro nenhum Vamos exportar lá pra China Exportar pra China Não tem nenhum lugar com ouro? Cara Tem porque a gente tá fazendo grana com ouro Deixa eu até ver aqui no orçamento Ahn Valor base Total Minas de ouro Minas de ouro Minas de ouro Minas de ouro Estão aqui em astúrias Astúrias aqui em cima Não é? Ali Ahn Não consigo clicar Pronto Cliquei Aqui ó Aqui tem mina de ouro Mina de ouro Já tá sendo explorada ao máximo Já está sendo explorada ao máximo Deixa eu dar uma olhada aqui de novo Aço Ferro E carvão E carvão ainda tá caro E é basicamente o que a gente tá fazendo agora como construção Certo? E carvão ainda tá caro Minas de ouro Minas de ouro Minas de ouro Minas de ouro